A independência da Bahia é o que eu quero representar para o Senhor nesse momento e ser algum tipo de inspiração também. Sem dúvida nenhuma, a luta, a expulsão dos portugueses aqui, a coragem do povo baiano que fez isso, a cara e a coragem, todas as histórias que tem, a inspiração de Maria Filipa que sozinha foi e enfrentou os navios portugueses, o trompetista que, enfim, não seguiu ordens covardes e levou adiante o enfrentamento. Tudo isso inspira o povo brasileiro num momento como esse, que precisa de uma nova independência. Naquele momento teve independência em relação aos portugueses, agora nós precisamos de uma independência popular de verdade para que o povo tome conta desse país. Então, sem dúvida nenhuma, estar aqui no 2 de julho é uma inspiração. O senhor ainda acredita e luta pela liberdade do ex-presidente? A primeira, a segunda instância? Olha, nós defendemos o direito do Lula ser candidato e a liberdade do Lula, sem dúvida nenhuma, porque ele foi vítima e segue sendo vítima de uma farsa judicial. Nós vamos seguir defendendo isso em todas as trincheiras e nas ruas. Uma das pautas, candidato, é a questão econômica. Tem candidatos que são liberais, tem candidatos que são estadistas, mas a carga tributária do Brasil é muito grande e o cidadão não vê a contrapartida, que é segurança, educação e saúde. Como é que você encara essa pauta econômica? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, dizer que a carga tributária do Brasil é muito grande, é uma verdade em termos. Isso é uma verdade para os mais pobres e para a classe média. Super rico não paga imposto no Brasil. E é por isso que nós precisamos fazer uma reforma tributária para que quem tem mais pague mais e quem tem menos pague menos. É isso que nós defendemos. E ao mesmo tempo, o problema não é arrecadar, o problema é gastar mal. O problema é que se arrecada e isso não chega onde deveria chegar. Por isso, o investimento tem que ser um investimento direto, com transparência, em serviços públicos para melhorar a vida do povo, em investimento público para que se possa gerar emprego e renda no país. É isso que nós defendemos e é isso que nós vamos fazer.